A terra se abriu o homem, plantou que pode, come por Deus O curador, jurou por Deus, foi o curador O curador, a espécie se torna visível, eterno e impossível Ele deixa pra lá, o prazer que se sentou brasileiro É só ganhar dinheiro, a burguesa fica pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá É só ganhar dinheiro, a burguesa fica pra lá É só ganhar dinheiro, a burguesa fica pra lá É só ganhar dinheiro, a burguesa fica pra lá É só ganhar dinheiro, a burguesa fica pra lá